Música Estamos de volta no Linkados na Área com a Deca Campeã Brasileira de Esgrima, Thaís Rochel. Thaís, você já sofreu algum preconceito no esporte por ser mulher? Olha, na verdade, esse negócio de preconceito é um pouco relativo, porque eu acho que o machismo está meio encrostado na nossa cultura. Inclusive, acho que meu pai e meu irmão são bem machistas, mas diretamente assim, falando, não, mas volta e meia, tem uns amigos que são meio machistas, assim, que, sei lá, fala, ah, é porque a menina fica com todo mundo, não sei o que ela é, e o cara é o maior pegador da paróquia, entendeu? Eu falo, pô, não vamos com hipocrisia, não é coerente, mas diretamente assim, não, mas eu acho que o preconceito, tipo, preconceito, preconceito, ó, o machismo todo dia, tipo, meu pai, ah, porque mulher não pode andar com saia curta, não sei o que ela, acho que, na verdade, todas as mulheres, eu acho que já sofreram algum tipo de machismo. Isso que eu luto firmemente, quando meu pai hoje enche o saco, eu falo assim, eu vou do jeito que eu quero, sabe? Que eu tô nesse momento da minha vida, mas, nesse sentido já, agora, pesado, assim, que eu fiquei mal, não, não muito, eu acho, então eu tenho que pensar, mas não que eu lembre, tá? No Rio 2016, as mulheres representaram 45% dos esportistas, como você vê esse crescimento feminino na participação? Não, foi 40, eu não sabia dessa, 45% da 1? 45% dos esportistas, no geral. Ah, que legal, e no Brasil, você sabe quanto foi? No Brasil, tava quase... 45 também, igual. 45, ai, que máximo, você viu como a mulherada tá ficando poderosa, eu acho um máximo. Ah, eu acho que isso mostra que as mulheres estão conseguindo o espaço delas, até, eu acredito que na primeira Olimpíada, nem sei se tinha mulher, eu tenho que dar uma pesquisada nisso também, porque é importante, são importantes esses dados. Bom, mas eu acho que são bons números, tá quase a metade, isso mostra que, além do que não, obviamente, tá conseguindo o espaço de maneira geral, mostra que a mulher também tá indo atrás dos sonhos, né, porque antigamente a gente nem podia ir atrás dos sonhos, porque era vetado. E eu vejo muito as histórias de atletas que estão com filho, que levam filho pra viajar, pra cima e pra baixo, eu tenho amigas, inclusive, que levam filho pra cima e pra baixo, pra conquistar o sonho olímpico. Então, você vê como a gente tem um esforço ainda maior, entendeu? Porque, no final das contas, não é só o treino em si, é a vida pessoal, ter que levar filho, ter que, enfim. Mas é admirável, né, eu fico feliz, eu não sabia desses números, tô feliz com esses números. Inclusive, na participação de esportes ditos mais masculinos, como lutas, inclusive temos a campeã olímpica, que ganhou a medalha de ouro de judô. Como você vê a participação das mulheres crescendo nesses esportes? Bem, mas masculino é relativo também. Não, é dito, por exemplo, mais esporte de homem, entendeu? Que a sociedade diz. É, eu acho que isso também tá acabando um pouco, né, porque se você parar pra pensar, esgrima também é visto como, é uma luta, entendeu? Inclusive, mas esgrima é engraçado, porque fala assim, ah, os homens que fazem, falam, ah, tem um jeito meio de gay, viado, eu acho que também é uma forma de preconceito, mas isso é besteira, porque no final das contas eu faço uma luta, tipo, vou falar, ah, eu sou mais homenzinho por conta disso, é, acho que essa imagem tá... Quebrar esse tabu. É, quebrar um tabu, exato. Quebrar o... Acho que tá quebrando também, porque eu vejo umas meninas super, meu, mulher, que se maqueiam fazendo judô, porque lá no Pinheiros tem, o judô é bem forte. A gente não tem muito disso, mas a carro aos poucos tá diminuindo, principalmente no Brasil, talvez fora, na Itália elas é um pouquinho pior, mas, sei lá, tá diminuindo, isso é um bom sinal, né? E você mantém alguma coisa assim, algum ritual de beleza? Ah, eu sou muito, nossa, eu sou muito vaidosa. Se alguém ver esse vídeo, vai falar assim, nossa senhora, tá aí, tem que se maquiar. Ah, eu gosto, porque eu não, primeiro que eu sou vaidosa, não é porque eu faço esporte que eu tenho que andar toda mal vestida, eu sou estilista, entendeu? Ainda eu tenho essa, eu tenho, a minha carreira profissional é ligada à moda, mas eu tenho que me maquiar, cara, não adianta, pode borrar, que eu não tô nem aí, meu, eu retoco pra pódio, meu, eu falo, espera cinco minutinhos que eu vou ter que passar meu rímel, mas eu sigo esse ritual e é todo de santo dia, precisa, precisa, eu gosto e é isso aí, não tô nem aí. E quais são os seus principais desafios a partir de agora? Olha, o meu principal desafio é aguentar mais quatro anos pra chegar inteira nas Olimpíadas de 2020. Bom, mas eu quero estar muito bem preparada, principalmente fisicamente, porque apesar de a esgrima ser um esporte que você pode ser mais velho, cara, cansa, meu, porque você vai sentir na idade, eu acho que eu tenho que estar muito bem condicionada e esse é meu próximo, meu próximo foco, tá muito bem fisicamente, voltar pra Itália pra continuar meus treinos com as melhores e tentar conseguir mais outra classificação e uns bons resultados nesses próximos quatro anos. Thaís, nós temos uma última pergunta do Twitter pra você, lembrando você de casa que quiser mandar sua sugestão de pergunta, é só mandar pro nosso perfil, arroba linkado Zoom, sendo um numeral. O arrobaquinhoduarte quer saber de você, qual que você, o que você daria de principal conselho pra um jovem que queira disputar uma Olimpíada no futuro? Ser muito insistente e ser muito disciplinado, porque requer disciplina, não adianta você querer chegar na hora do treino e falar assim, ah não, tô cansado, não tem essa, minha filha, vai ter que ser persistente e disciplinado, mas ir atrás dos sonhos, ai é muito clichê, né, eu queria não arranjar uma frase, mas ir atrás dos sonhos, mas vai atrás que vale a pena, muito. É uma lição de vida, que vai ficar pra história, inclusive a Maju, que era minha rival e hoje em dia ela é minha melhor amiga, ela foi pra Atenas. Ela falou, Thaís, você vai ver como a sua vida vai mudar depois das Olimpíadas. E mudou. Não sei se eu tô me achando a última bolacha do pacote, se eu tô, nossa gente, sou olímpica. Não brincando, eu tô tranquila. Mas realmente muda a sua visão, assim, fala, putz, cara, eu consegui, entendeu? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão um pouco sem sonhos. É muito fácil, ah, meu sonho é ter família. Isso é, todo mundo vai ter, entendeu? Eu tenho uma família, não sou casada ainda, mas eu vou ter. Mas isso é um sonho real, assim, falar, putz, eu quero chegar ali, entendeu? Mas pra chegar ali, tem milhares de formas, entendeu? Mas vai que vale muito a pena. Agora eu tenho que arranjar outro sonho, né? Tô colocando o toque 2020, por enquanto. Termina aqui o Linkados na Área com a Deca Campeã Brasileira e Tetra Campeã Sul-Americana de Esgrima, Thaís Rochel. Muito obrigada por ter vindo, Thaís. Gente, eu que agradeço, vocês são muito lindos, adorei o programa, é sério. Vocês foram muito, tô, não tava, tava esperando tudo isso. Achei maravilhoso o programa e vocês estão de parabéns, sucesso aí no programa Linkados. Obrigada, gente, valeu. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, tá. É, Thaís, eu queria saber se a máscara incomoda um pouco no rosto e se você consegue enxergar. Olha só, todo mundo me pergunta se eu enxergo atrás da máscara, eu falo, gente, enxergo, né? Mas eu acho que é até legal, você quer provar pra desmistificar? Ah, eu quero, posso. Ó, você abre aqui, talvez seja um pouco pequena. Deixa o óculos. Isso, boa. Deixa você falar pro pessoal se dá pra enxergar ou não. Ok. É que talvez seja um pouco pequena pra você colar e encaixa aqui no queixo. Ah, você pode puxar, é. Pronto. Ui, acho que foi. E aqui, fecha. É que eu tô com medo de te machucar. Não, foi. Tá tranquilo? Uhum. Tá saborado. Tá calor aí, Matheus? Um pouco. E você tá quanto tempo com a máscara? Ah, toda a luta. Na verdade, é uma luta, sei lá, são três minutos. É que eu acho que é porque a máscara é um pouquinho pro meu tamanho de rosto, mas a gente encaixa, mas você viu que você tá me enxergando. Sim, tô. Minha coisa é quente. É quente, né? É que isso porque aqui tá fresquinho. Essa máscara, ela é feita sob medida pra vocês? Na verdade, ela não é sob medida, mas ela tem três tamanhos, entendeu? Então, o meu... Não tô chamando você de cabeça. É que a de mulher é um pouco menor, então a minha... Ei, meu, só seria quente. Brincadeira. Não, mas é que a minha é menor mesmo. Mas ela é sob medida assim, não. Ela tem tamanho também. Tem a pessoa que tem... É, diferente de tamanho de cabeça, né? Mas deu pra ver? Que não é... Dá pra enxergar, mas é quente mesmo. É que a gente também é uma questão de costume. Acho que tira assim, ó. É uma questão de costume. Gostou? Gostei, claro. Você falou que você teve uma lesão no ligamento do dedo, mas quais são as lesões mais cotidianas, assim, da galera da esgrima? Olha, normalmente o lado direito. Porque como a gente fica nessa posição, a gente tem muito desgaste em ombro, em quadril, em joelho. Como a gente fica na posição de guarda também, que é essa posição agachada, a gente fica com bastante desgaste na cartilagem, no joelho, no quadril. Eu tô com todas. Todas as lesões do lado direito eu tô, mas faz parte do esporte. Que também, imagina, guarda seis, sei lá, treino cinco horas por dia, seis, ficar pra frente e pra trás, tem uma hora que não aguenta muito. Mas a gente faz fortalecimento, tem todo um preparo pra evitar esse tipo de lesão também. E os seus treinos são muito pesados? Olha, na verdade, é pesado, mas a esgrima, eu acho que o pesado da esgrima é o emocional. Porque eles falam, a gente costuma dizer que é como se fosse um xadrez com músculos, assim, porque você tem que jogar com estratégia de segunda intenção. Então, emocionalmente, esgrima é pesado. Porque você imagina, você faz toda uma preparação tática e o seu adversário consegue quebrar isso. Então, você perde o campeonato, nossa, várias vezes eu falei, não, não aguento mais esporte, deu, meu, choro um dia, eu falo, não, odeio, odeio esgrima. Dei, na segunda-feira eu tô lá jogando, não, não, vou conseguir. Mas é assim. Mas o emocional, eu acho que é o mais pesado nesse sentido. Mas é lógico que treino forte, né? Você não, são muitas horas de treino. Mas eu acho que a esgrima, o que é forte mesmo, é o emocional. E isso não tem dope, por isso que eu adoro esgrima. Eu falo, gente, o bom da esgrima é que é óbvio, tem dope, pode ter. Mas dope pra inteligência de estratégia não tem. Então, eu acho que isso que é esgrima é muito contagiante, digamos assim. Os equipamentos, independente da categoria, eles mudam de peso, formato ou não tem mudança? Não, não. É sempre essa lâmina, esse é no tamanho 5 que a gente fala. Pra criança é tamanho 2. Mas a gente tem que, só esse padrão que a gente tem que respeitar. Não pode ter diferença de tamanho. Tanto é que as armas são passadas por essa inspeção pra não ter diferença. Também não ter vantagem, desvantagem também. Mas é óbvio, eu monto minha lâmina, meu florete de acordo com o tamanho da minha mão. Então é bem feito pra mim, assim. Mas tudo tem um padrão, não tem diferença, não. Pra assistir novamente a essa ou outras entrevistas, acesse o portal dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou o canal do Linkados na área no YouTube. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal